Boa noite a todos, obrigada pela vossa presença. Hoje, aqui nos nossos seminários permanentes, vamos ter o Luís Quintais e eu vou fazer aqui só uma breve referência biográfica ao trabalho do Luís Quintais, que roubei do site dele, portanto, nada, nada de muito novo. O Luís nasceu em 68, em Angola, cresceu e estudou em Lisboa e desde 1995 está em Coimbra, a lecionar, e é professor de Antropologia na Universidade de Coimbra. É também, ele diz no site que escreve várias coisas e depois, dependendo das coisas que escreve, vai ocupando várias funções. Portanto, é um professor, um antropólogo, um ensinista e um poeta. Eu achei interessante porque o Luís diz que quando escreve poemas, quer ser lido como um poeta e quando escreve, quando é antropólogo, eu acho que também prefere ser lido como um poeta, embora ele não diga isso. O que ele diz, e cito, é que me interessam as fronteiras, os espaços que teimam em persistir entre culturas, os interstícios, os híbridos, as ontologias fluidas, as anomalias, os rizomas e a partir daqui, já vemos aqui o traço de Laziano que os meus alunos reconhecem, e a partir daqui, escreve sobre a guerra, fez uma tese de mestrado sobre trauma e memória da guerra colonial, depois fez um doutoramento sobre as implicações forenses do discurso psiquiátrico e, ultimamente, tem-se dedicado à biotecnologia e à bioarte, a escrever, não como pratica, e escreve sobre cultura e cognição, sobre antropologia e literatura. É também um poeta premiado, com vários livros publicados, e o ano passado, vou só citar o último livro, o ano passado publicou um livro chamado Vidro, na Assírio e Albim, um livro mais autobiográfico, suponho, não sei. Estratura, claro. E recebeu um prémio também com esse livro, que se calhar devia ter recebido dois, e pronto, e é só. Eu vou ler um poema do Luís, porque eu acho que talvez permita abrir aqui algumas pistas para o pensamento do Luís e para aquilo que ele nos vai apresentar a seguir. Não é um poema do último livro, é um poema do livro mais antigo, chamado Duel, e o poema chama-se O Mapa e o Território, e eu vou tentar ler bem, Luís, Maria, com certeza, melhor. O Território era o espaço em que arriscávamos a batalha das nossas vidas. O professor falava e nós não escutávamos, presos que estávamos, à presença de um tempo em quadrícula, às adivinhas e arremessos cruzados. Sabemos hoje, por hábito ou fuga, que a metáfora é esta. A metáfora segue a tentativa em acertar nos objetos que flutuam na esquadria, vasos de guerra que irão naufragar, assim que tenhamos êxito no desenho das formas. A maior parte de nós descobre, porém, a diferença maior. O mapa não é a realidade, e esta inovela-se num largo território para o qual não há métrica, senão e apenas sonho de métrica. A densa sombra cobre a pouca verdade que recuperamos. Imóvel destrói o seu legado. Nada sabes, porque nada lembras. Muito bem. Passo a palavra ao Luís. Muito bem. Antes do mais, muito boa tarde a todos. Penso que é boa tarde, não é? É. Ok. Luís vai me ler, prefere. Mas depois... Agradeço a presença e eu agradeço sobretudo o vosso generoso e simpático convite para estar aqui. E, portanto, basicamente aquilo que eu tinha a propor, ou que eu gostaria de vos trazer, é uma reflexão sobre algumas preocupações minhas relativamente recentes. Há uma tentativa aqui, claramente, de tentar perceber um problema que eu acho que é um problema com contornos culturais, para usar um chavão antropológico, que é absolutamente insufismável, e que tem a ver, a lato senso, com esta relação entre a arte e a ciência. E um aspecto, uma província de significado dessa relação poderá ser eventualmente esta. E, portanto, eu tenho-me debruçado um pouco sobre isto e achei que seria interessante trazer-vos uma reflexão justamente sobre este problema. e tentarei, justamente porque eu sou muito digressivo, depois a parte mais interessante é sempre a parte em que as pessoas me fazem perguntas, e em que eu a maior parte às vezes não sei responder, mas seja como for, eu vou tentar ler um texto, tentarei ler pausadamente, depois poderemos conversar, no fim, sobre o texto e sobre os eventuais problemas, aspectos, etc., que este tema sugere. Nesse sentido, passarei, então, à leitura do texto. Soube, no dia 20 de Fevereiro, pelo Jornal Público, que Oliver Sacks, aliás, há aqui uma imagem que eu... Esta imagem é um extra-texto, de alguma forma, uma imagem em que vocês têm um polo a pintar e têm esta imagem, a imagem do córtex, não é? E é interessante, é interessante porquê? Porque há uma semelhança, há uma analogia, não é? Que vocês podem interessar entre uma coisa e outra, mas essa analogia é aparente, é uma das coisas que vocês vão imediatamente perceber depois, à medida que eu for avançando. Soube, no dia 20 de Fevereiro, pelo Jornal Público, que Oliver Sacks, o brilhante neurologista-escritor, que se despedia da vida, aos 88 anos, num testemunho seu publicado no New York Times, no dia anterior. É um artigo que celebra uma vida e que acaba numa nota de luminoso otimismo. Escreve Oliver Sacks. E passo a cita-lo. Não posso fingir que não tenho medo, mas o meu sentimento predominante é de gratidão. Amei e fui amado. Deram-me muito e eu dei alguma coisa em retorno. Li e viajei e pensei e escrevi. Estabeleci uma relação com o mundo, a relação especial entre escritores e leitores. Fim de citação. Sacks é, como se sabe, um dos mais veementes apóstolos, se assim lhe posso chamar, de um mundo pós-disciplinar, onde soft sciences e hard sciences estabelecem um diálogo genuíno e, através de conexões fortes, sugerem problemas novos ou renovados. De formas diversas, esta aproximação está na ordem do dia. Ela não é um dado de hoje, mas tem tido desenvolvimentos particularmente interessantes. Porém, em muitos aspectos significativos. Dir-se-a que tais desenvolvimentos poderão ser profundamente equívocos. Seja como for, e a apelar aqui ao que nos interessa, parece-se crucial lembrar a seguinte possibilidade, que é uma hipótese de experimentação e de criação que Oliver Sacks, em particular, não enjeitaria. É muito provável que o conhecimento neurocientífico esteja a alterar a nossa perspectiva sobre velhas noções, como as de alma, consciência, subjetividade, livre-arbítrio, memória, evolução, etc. E que tais mutações conceptuais terão, seguramente, correlatos ou respostas no domínio daquilo a que chamamos de arte. Talvez venham a tornar muitos destes conceitos obsoletos, defenderão os mais radicais. Talvez. De que forma é que essa obsolescência ou integral substituição irá modelar, ou está já a modelar, o campo artístico, e em particular as artes visuais contemporâneas, para usar um território que me parece estimulante investigar, não o sabemos ainda. Seja como for, e apesar da inquietação que tais transformações podem trazer, talvez seja legítimo defender, como o faz a escritora A.S. Byatt, que a curiosidade em relação à ciência será mais reveladora ou inspiradora que a oposição que lhe possamos mover. A.S. Byatt reporta-se às neurociências, mas logo a seguir faz um comentário que desloca a nossa atenção para um outro campo, mostrando-nos, em todo o caso, como estamos perante um problema mais geral que mobiliza a cultura científica contemporânea na sua relação com as artes e as humanidades. Passo a citar. Entender a complexidade das alterações genéticas produzirá, certamente, não homens com cabeça de batata, ingenuamente sarcásticos, ou supercordeiros com calda de banana, mas formas metafóricas em alteração, como a Daphne de Bernini, ou as bruxas e demónios de polca em cavernas de pigmentos venenosos e belos. Fim de citação. O que está aqui em causa, para lá da crença nessa dimensão reveladora que o conhecimento científico, e em particular neurocientífico, poderá trazer, é o modo como as artes contemporâneas estão a ser transformadas na prática como resposta a esse conhecimento, mas também, e de forma mais polémica, o modo como as neurociências poderão transformar radicalmente a nossa compreensão do que é arte. Desde já, gostaria de assumir que a minha posição no que diz respeito a isto é basicamente a seguinte. Se é certo que o conhecimento neurocientífico tem vindo a ser apropriado pelas artes contemporâneas, e concomitantemente dir-se-a que as apropriações desse conhecimento revelam transformações na nossa matriz conceptual que devem ser ponderadas, transformações no que diz respeito às nossas noções de alma, consciência, subjetividade, etc. Poderá, porém, dizer-se que as neurociências contemporâneas não nos permitem entender cabalmente o que é a arte. Um exemplo claro de como os artistas contemporâneos respondem às propostas das neurociências, e em particular à neuroimagiologia, poderá ser encontrado no trabalho da bioartista portuguesa Marta de Menezes. Refirmo a functional portraits. A artista elaborou um conjunto de retratos de cientistas e artistas em que, através de um scanner Functional Magnetic Resonance Imaging, ou FMRI, fez visualizar as áreas do cérebro implicadas quando os sujeitos realizam uma tarefa escolhida. Entre esses retratos funcionais encontramos um autorretrato da artista a desenhar. A velha pintura de género, o retrato, precisamente, parece assim ser reinventada, apontando para atributos ou qualidades definidas como essenciais à construção da subjetividade, agora descritas ou figuradas de maneira radicalmente distinta daquilo a que nos habituámos. O que é um artista neste novo espaço de interrogação plástica? Alguém com uma paleta e um pincel na mão perante uma tela que não vemos, como no extraordinário Las Meninas, de Velázquez? Ou um conjunto de stills do funcionamento do cérebro de alguém que desenha? Assume-se que tais atributos ou qualidades podem ser definidos através daquilo que acontece nos cérebros de pessoas a realizar atividades particulares. Alterações na nossa leitura do que é subjetividade desde a Idade Clássica, o quadro de Velázquez é de 1656, sob o efeito de regimes de representação vários, teriam de ser contemplados para compreendermos esta alteração muito significativa na nossa forma de entender o que é a subjetividade. As neurociências, e em particular a neuroimagiologia, ocupariam aqui um lugar de destaque. Seja como for, é notório que o reducionismo espreita e que ele deve ser seriamente matizado. Voltando ao Oliver Sacks, a minha observação crítica é particularmente antecipada por este notável ensaísta e homem de ciência. Comentando o eventual alcance evolutivo que a arte, e em particular a música, terão tido, Sacks, seguindo de perto, Steven Pinker, diz-nos em Musicofilia, um livro de 2008, que não há nenhum centro, ou edição portuguesa de 2008, que não há nenhum centro musical no nosso cérebro, havendo antes a participação de uma dúzia de redes espalhadas pelo cérebro. E não é seguramente sustentável poder dizer que tais redes nos permitem dizer aquilo que a música efetivamente é. Um dos aspectos mais interessantes das neurociências contemporâneas prende-se com a relevância que aí assume uma imagem do cérebro enquanto estrutura dotada de uma complexidade e de uma plasticidade extraordinárias. de um complexo A arte pode ser pensada frutuosamente como um aspecto da cognição humana, isto é, como algo que resulta de um complexo multiforme de aquisição de conhecimento e, nesse sentido, como algo que radica em processos que poderíamos descrever como mentais. O problema está talvez aqui. Sem cérebro não há mente, o que é desde Thomas Willis e da Neurocentric Age uma evidência incontestável, mas a mente não é o cérebro. Trata-se de um erro conceptual plenamente identificado por Benet e Hacker, um neurocientista e um filósofo, que na esteira de Wittgenstein nos revelam os riscos e as falácias que se fazem escrever nos jogos de linguagem circunscritos pelas neurociências contemporâneas. Benet e Hacker definem esta atribuição de estados psicológicos ao cérebro de falácia meriológica da neurociência, escrevendo, e passo a citar de novo. A meriologia é a lógica das relações da parte com o todo. Vamos chamar ao erro dos neurocientistas de importarem às partes constituintes do animal atributos que só se aplicam logicamente ao animal inteiro a falácia meriológica da neurociência. Chamaremos princípio meriológico da neurociência ao princípio de que os predicados psicológicos que só se aplicam aos seres humanos ou outros animais como um todo não se podem aplicar inteligivelmente às suas partes como é o caso do cérebro. Pode-se dizer que os seres humanos e não os seus cérebros pensam ou não pensam. Pode-se dizer que os animais e não os seus cérebros quanto mais os hemisférios dos seus cérebros ouvem cheiram e saboreiam coisas. Pode-se dizer que as pessoas e não os seus cérebros tomam decisões ou são indecisas. Fim de citação. De acordo com a leitura Wittgensteiniana do que se encontra aqui em causa estamos perante um problema de linguagem ao dizermos que são os cérebros que pensam. Wittgenstein ensinou-nos como nenhum outro a suspeitar da linguagem. As palavras podem trair-nos e levar-nos a olhar para certos problemas como problemas reais quando eles não passam de puzzles que devem ser desmontados. Assim se os estômagos não comem também é muito improvável que os cérebros pensem ainda que e volto a enfatizar este ponto não possa haver pensamento e todos os seus avatares consciência intenção memória etc sem cérebro. Não há consensos alargados sobre aquilo que a mente é nem sequer podemos provavelmente tomá-la como uma substância o que torna a pergunta desajustada e de que maneira podemos passar das ontologias na terceira pessoa para as ontologias na primeira pessoa ou de outro modo da objetividade para a subjetividade e vice-versa. Estamos na fronteira e toda a gente sabe como são as fronteiras que tornam a ciência fascinante difícil ou de outro modo de exercício quase improvável. Somos confrontados com aquilo que não sabemos ou eventualmente com os limites do que sabemos. A arte neste sentido sendo um produto do pensamento humano e dessa infatigável exigência de atribuição de sentido que lhe subjaz não pode ser reduzida no sentido forte do termo às neuroanatomias e neurofisiologias por muitas e boas razões. O reconhecimento disto provém em rigor da própria neurociência a capela cestina da ciência para usar a magnífica expressão de J.G. Ballard em Project for a Glossary of the 20th Century. Eu gosto muito dessa expressão do J.G. Ballard que diz que nas neurociências são a capela cestina da ciência. Acho que de facto muito witty, não é? Quaisquer mecanismos cognitivos radicam em apreciações contextuais que dependem não apenas da estrutura física chamada cérebro. Isto é um dado que pode ser tomado em linha de conta quando lemos por exemplo António Damasio ou Gerald Edelman só para falar de duas figuras destacadíssimas da neurobiologia contemporânea. Acresce ainda o reconhecimento do papel das emoções na cognição humana o que faz supor também e de forma muito específica a recursividade ou relação dinâmica que se instala entre cérebro e corpo. Diz-se assim que pensar o que é a arte e pensar os mecanismos cognitivos em que a mesma se funda exige que consideremos qualquer coisa que ultrapasse ou que relativize seriamente a dicotomia inato adquirido. A necessidade e a urgência desta resposta podemos encontrá-la justamente em Gerald Edelman que recomendo vivamente este livro do Edelman que morreu ano passado e é um neurocientista um bocadinho atípico em relação a este cenário. É em Edelman que encontramos uma ponte entre a neurobiologia a psicologia e a sociologia que nos poderá fazer eventualmente integrar a cognição e a afecção. Parece-me decisivo fazer destacar o seguinte uma das mais importantes descobertas das ciências do cérebro é a extrema diversidade de potenciais padrões de disparos neuronais no cérebro. Os humanos possuem aproximadamente 30 bilhões de células nervosas 1 milhão de bilhões de conexões sendo o número de padrões potenciais de disparo maior que o número de partículas em todo o universo conhecido. Segundo Edelman a aprendizagem é um processo de seleção natural que ocorre num contexto em que o número de padrões possíveis é virtualmente infinito. A sequência de desenvolvimento a ontogénese é o resultado quer do reforço de certos padrões de disparo através da experiência quer do enfraquecimento de outros padrões. A frase de Edelman enuncia-o muito claramente e passo a citar neurônios que disparam em conjunto ligam-se em conjunto ou no original neurônios that fire together wire together. O envolvimento do organismo com o meio não é afinal um processo de instrução como queriam os cognitivistas mas um processo darwiniano de seleção natural. Não vou entrar aqui em detalhes sobre o modo como isto é explicado mas gostaria de reter uma das lições maiores da neurobiologia de Edelman. As representações a sua transmissão e relevância cognitiva dependem integralmente da interação entre o meio e os organismos. Dado que os aspectos mais estimulantes do meio humano são eminentemente sociais e a arte é tal como a ciência um domínio onde toda a cognição é social em boa verdade não podemos sequer e de acordo com Edelman reivindicar quaisquer aspectos da cognição humana que não sejam sociais isto quererá dizer também que a complexidade não pode ser eliminada a complexidade neuronal e seletiva e a complexidade ecológica em simultâneo em favor de uma explicação de recorte reducionista que tende a contornar a multidimensionalidade da cognição humana onde o neurológico e o social se fazem inscrever mutuamente. Edelman admite por exemplo que tal como no plano neuronal o que está em jogo é um processo de aprendizagem que se funda na seleção e não na instrução também na vida social toda a aprendizagem é ela própria um processo de seleção e não de instrução isto quer dizer que não é apenas a vida social que é uma selva a própria vida do cérebro é também uma selva uma selva dentro de uma selva se quisermos Edelman vem mostrar que mesmo que nos atenhamos tão só ao funcionamento do cérebro seguramente ficaremos desconcertados com a extrema indeterminação dos estados neuronais numa magnífica entrevista publicada no jornal público em 1991 e que constituiu uma quase epifania em termos pessoais para mim um então jovem estudante de 23 anos Edelman na recusa frontal da associação entre o sistema cérebro-mente e um computador diz-nos o seguinte e passo a citar acontecem muitas coisas cujo sentido não percebemos querem um exemplo num restaurante de Nova York há um cientista insuportável sentado a uma mesa o cientista acabou de comer uma santa de fiambre mas estava tão preocupado com a entrevista que dois jornalistas liam fazer daí a meia hora que se foi embora sem pagar uma das empregadas diz à outra a santa de fiambre saiu sem pagar isto chama-se polissemia contrariamente à sinonímia que é o facto de várias palavras terem o mesmo significado a polissemia é o facto de uma mesma palavra poder ter muitos significados diferentes não necessariamente relacionados uns com os outros que variam conforme o contexto em que a palavra é utilizada e essa é a propriedade mais apaixonante dos sistemas biológicos o facto de nada ser determinado a priori mesmo que eu conhecesse todos os genes de um recém-nascido não conseguiria saber qual vai ser o resultado os genes apenas constituem um conjunto de restrições mas ninguém é capaz de predizer quais são os acontecimentos sobre os quais essas restrições irão atuar fim de citação e à observação dos entrevistadores de que o problema talvez resida na nossa incapacidade de ler em ler toda a informação Edelman responde não lamento mas não é isso somos justamente capazes de ler a informação toda essa é a grande tragédia da biologia visto que levará muitos cientistas a cometerem muitos erros e a desperdiçarem muito dinheiro nos próximos 10 anos esses 10 anos já passaram de facto o vaticínio parece muito perfeito podemos ler a informação toda mas o problema é que haverá alturas em que cometeremos erros de leitura do ADN e nem sequer repararemos porque não teremos formulado as perguntas importantes é esse o problema nunca haveremos de saber tudo porque o conhecimento é uma coisa suscetível de ser corrigida de mudar porque podem acontecer coisas novas fim de citação e há a pergunta e o que acontece no cérebro perante esse contexto em permanente mudança diz-nos Edelman e volto a citar de novo o cérebro também muda o cérebro é muito mais parecido com uma selva ou para dizer as coisas mais poeticamente com um jardim da evolução do que com uma central telefónica o nosso cérebro neste preciso instante está a alargar pequenas bafuradas de óxido nítrico o óxido nítrico é um gás extremamente tóxico tão tóxico que uma parte num milhão bastaria para matar toda a gente que mora neste bairro no entanto o nosso cérebro fabrica-o e quando o liberta e se faz mudar na vizinhança da zona atingida a probabilidade de certas coisas acontecerem eu não posso dizer quais são exatamente essas coisas em cada caso individual porque não conheço completamente a história de cada indivíduo apenas posso dar uma resposta grosseira o cérebro faz comparações seleciona coisas e vai mudando é como se fosse uma selva e o ácido nítrico o grito de um macaco ou um pássaro que desata a voar e a ordem que reina na floresta vai mudando conforme estes acontecimentos o que é que tudo isso significa não sei não sou um filósofo só sei que o processo resultante é mais parecido com a ordem que reina entre as espécies animais na natureza do que com a lógica de um computador basta pensar nisso com o mínimo de honestidade cada um de nós sabe que tem qualquer coisa diferente dos outros cada um de nós sabe que a sua história é única no mundo e que essa é a coisa mais importante que possuímos fim de citação assim quando pensamos na arte é o facto de ela ser integralmente contextual social histórica o que nos interpela o que quererá dizer em suma que estamos mais uma vez na selva e que é da selva que temos de partir para poder perceber o que é a cognição e o que é a arte um episódio amplamente debatido esclarece-o quando em 1917 Duchamp propôs assinando Hermut a sua célebre fonte que toda a gente conhece a Society of Independent Artists sediada em Nova York que tinha por regra aceitar todas as peças sometidas viu a fonte ser recusada com o argumento de que não era arte o que provocou um pandemónio entre os dadaístas levando Duchamp a abandonar a Society a sermos rigorosos descobrimos que não podemos saber o sentido da arte previamente à sua recomposição ou reconstituição ou revisitação histórica que não há um sentido intrínseco nas criações humanas em grande medida o sentido na arte ou na ciência tanto faz é a revisitação as coisas mudam nós mudamos com elas repetição da diferença de eu de lá provavelmente a forma como as palavras mudam perante os contextos que se nos oferecem tem aliás uma inscrição decisiva nos sentidos que damos à palavra arte a arte e o que a define como arte muda e mudará de acordo com as apreciações contextuais em que estão implicados processos cognitivos que não podem ser reduzidos a mecanismos neuronais e mesmo quando nos debruçamos sobre tais mecanismos verificamos por exemplo que nada aí nos permite dizer que estes para lá da extrema indeterminação e complexidade que os animam nos permitem qualificar o que é a arte em sentido estrito poderemos talvez através desses mecanismos ter uma ideia acerca do caráter manifestamente multiforme do que chamamos de sentido dos universos de sentido poderemos ter uma janela que dê para o que mobiliza ou que fundamenta a criação humana mas dificilmente poderemos descortinar o sentido do que é a arte do que é a ciência do que é seja o que for é o próprio cérebro na sua complexidade neurobiológica que nos parece avisar acerca disso mesmo como Edelman defende o que me faz lembrar também uma frase de um adepto da interpretação o antropólogo americano Clifford Geertz quando diz talvez estivéssemos a pedir demais dos neurónios ou se não demais pelo menos as coisas erradas fim de citação também e termino aqui também obrigado então está aberta aqui a sessão não se têm questões então se tivéssico não se tivéssemos o que é a sessão ? do cérebro, o grau, a possibilidade de controle sobre subjetividade de cada um, ou será impossível ou então ainda é muito incipiente. Mas creio que, de acordo com uma tese, que ela é mesmo impossível, isso cria uma grande, como diz, uma língua que isso é sempre estimulado. Gostei, isto é, foi-te bem estimulante a forma como, a partir de mostras, argumentas a partir da tese de neurocientistas, ou pessoas que refletem sobre a neurociência, como por exemplo o caso do Edelman, se essa incapacibilidade de controle do cérebro, se isso é um facto, logo a impossibilidade de categorizar ou dar respostas, como por exemplo, o que é que há. E isso, esse foi o teor da tua apresentação aqui. Como nós estamos numa sala com alunos de artes plásticas, há também um outro tipo de questões aqui, de uma outra dimensão, do problema, que são muito estimulantes. Principalmente, eu gostaria de pegar no trabalho da Marcos de artes plásticos, e essa grande estimulante é que eu vi isso, que gostaria de te falar, ou proponho de te falar se achares que é rompente. Um é, de que modo é que alguns artistas contemporâneos refletem, de uma forma crítica, essa ambição de alguma neurociência de haver um controlo sobre o indivíduo, ou de esgotar o sentido do indivíduo, no sentido que o recuses ao zero. Esse é um aspecto que gostaria de te apunhar, se achares mais relevante do comentário. O outro é, de que modo, e já vimos aqui um caso, de que modo é que as novas capacidades de construção de imagens, no caso da imagiologia funcional, que nós vimos aqui no caso, ou da manipulação genética, é uma matéria de trabalho para alguns artistas contemporâneos, e qual é a tua opinião sobre isso? Portanto, a diferença dos grandes aspectos. Ok. Por um lado, a ideia de que estamos, no fundo, no território das apropriações, não é? Das apropriações que a arte contemporânea faz deste tipo de território, não é? E, portanto, de que forma é que, em particular, o trabalho da Marta de Menezes reflete isso, e reflete-se a um ponto de vista também político e também crítico, não é? E, por outro lado, qual é a minha opinião sobre essas apropriações? De alguma maneira, o meu texto sugere já... torna isso um problema, de facto, não é? Portanto, é qualquer coisa que parece-me muito significativa, ou começa a ganhar algum significado, o facto de muitas das nossas transformações conceptuais, que foram produzidas em particular pelas biotecnologias, pelas neurociências, têm vindo a produzir um efeito nas artes visuais e na arte contemporânea, em sentido do ato. É um território que eu acho que se encontra muito por explorar, não é? Por investigar, em grande medida. Não só para aqueles que olham criticamente, não é? E que olham analiticamente também para esse problema, mas também para os próprios praticantes da arte. Mas é um território apetecível e é notório que há várias... há muita gente à volta, hoje em dia, já deste domínio. E, portanto, o que nós temos aqui são, no fundo, duas coisas um pouco diferentes. Portanto, há um problema que é um problema, aliás, fulcral deste texto. Que é um problema que resulta muito de algumas províncias das neurociências, em particular as neuroestética, não é? Que a neuroestética tem vindo a ganhar algum destaque. A importância das neurociências em sentido global é manifestamente um aspecto da nossa cultura contemporânea que merece destaque. E a neuroestética, em particular, é um território muito interessante de investigar, até para um antropólogo ou para um filósofo, penso. E é curioso que uma das coisas que nós, com alguma inquietação, descobrimos é que há, por vezes, há uma tentativa declarada, explicitada até por algumas pessoas, no sentido de tentar reduzir, em particular, primeiro, a arte à estética, não é? Podemos reduzir a arte a um conjunto de categorias estéticas. E que essas categorias estéticas têm uma justificação na nossa arquitetura cognitiva, não é? E, em particular, que essa arquitetura cognitiva tem única e exclusivamente a ver com aquilo que se passa no nosso cérebro. Portanto, há um conjunto, digamos, de premissas, de conhecimento tácito, de traduções, de saltos que são dados, não é? E que são muito discutíveis, muito problematizáveis, falaciosos. É um território muito falacioso. Mas, seja como for esse território, que é extremamente falacioso e muito disto, tem vindo a ganhar um destaque, de facto, muito significativo, a partir da década de 80, 90 e hoje de uma maneira muito declarada. E uma das razões fundamentais tem a ver, justamente, com o uso de tecnologias de neuroimagiologia e a forma como a neuroimagiologia tem vindo a ter um impacto significativo, quanto mais não seja porque as imagens são encantadoras, não é? De imagens que são produzidas pelos especialistas em neuroimagiologia. E o encanto é um sortilégio, não é? E, portanto, é fácil ficar prisioneiro dos... Tornarmos-nos prisioneiros dos sortilégios da arte, não é? Os artistas têm uma sensibilidade particularmente afiada, parece, para os sortilégios, para os sortilégios da imagem em particular. E a neuroimagiologia faz recurso, de uma maneira muito evidente, aos sortilégios da imagem. Não nos podemos esquecer que, até há relativamente pouco tempo na história da ciência, não era possível ter uma imagem do cérebro a funcionar em vivo, não é? Tínhamos uma imagem, as imagens que temos são... Só havia duas hipóteses, até há pouco tempo, até há relativamente pouco tempo. Uma era através daquelas tecnologias de eletroencefalografia, não é? Todos nós, em crianças, fomos objeto de... Eu, pelo menos, fui, não é? Aquelas... Imagem elétrica do nosso cérebro. Muito... Eu pensavam que eu tinha um problema e, uma vez, enviaram uma máquina dessas. E, depois, acho que descobriram que eu não tinha nada. Mas, pronto, ainda bem. Senão, a minha história de vida talvez tivesse sido outra. E, entretanto... Mas... E a outra forma de ter acesso ao encéfalo e a essa estrutura física que eu observo é, evidentemente, partindo a caixa craniela, não é? Porque um raio-x, só se estiverem um raio-x da caixa craniela, desta parte da cabeça, nós não temos acesso ao interior, não é? Ao inner, não é? A alma. Esta gente, de facto, é a alma, não é? Não temos acesso a alma das pessoas através de um raio-x. O que mostra como isto é denso, não é? É uma estrutura física, de facto, pesadíssima. Mas, só há muito pouco tempo, é que passámos a ter estas imagens absolutamente encantadoras, não é? E é curioso que estas imagens extraordinariamente encantadoras criaram uma espécie de expectativa de que iríamos, através de estudos no domínio da neuroimagologia, que iríamos descobrir coisas como, por exemplo, qual é a ciência da experiência estética, qual é a ciência da experiência religiosa, por exemplo. Recordo-me que há estudos muito interessantes em que se colocam, por exemplo, monges em meditação dentro de máquinas de tomada de imagem neuromatológica para tentar descobrir o God Spot, não é? Dizem meio a brincar, meio a sério, vamos descobrir o God Spot. Portanto, mas há uma pretensão, há uma pretensão de ver, não é? E de dar substância a qualquer coisa que poderá eventualmente não ter substância, não ser sequer uma substância, é aquilo que eu de alguma forma defendo no meu texto, não é? A mente, a mente não é... A ciência é muito boa a medir coisas, não é? É muito boa a tirar medidas. Eles são mesmo bons a tirar medidas. E eu, aliás, o meu encanto com a ciência renovou-se recentemente porque eu fui sujeito a uma operação à miopia, com laser, e é fantástico, de facto, o trabalho que a ciência faz. Porque a ciência é, de facto, muito boa a medir, não é? E a trabalhar milimetricamente sobre qualquer coisa de substantivo, não é? Agora, quando nós pensamos num conceito como, por exemplo, mente, a mente não é uma substância verdadeiramente. As palavras traiam-nos, como diz o Wittgenstein, não é? As palavras... É um substantivo, mas não é verdadeiramente um substantivo, não é? A mente não pode ser medida, não pode ser colocada dentro de uma máquina, não é? Não pode ser circunscrita nesse sentido, não pode ser apreciada quantitativamente. Provavelmente precisamos de uma metodologia de caráter qualitativo, de caráter mais fenomenológico, eventualmente. E, portanto, há aqui um território, que é um território novo disso. O que a ciência faz, no fundo, é tentar reduzir justamente... A mente é aquilo que o cérebro faz. E, então, temos que estudar o cérebro para saber o que são as propriedades cognitivas dos humanos, da forma como nós desdobramos a nossa relação de sentido e de conexão com o mundo. Esse é um aspecto do problema. O que nós vemos na arte contemporânea, em particular na Marta de Menezes, há uma apropriação cultural muito significativa. Aliás, é esse o projeto dela, não é? O projeto dela é um projeto de apropriação da ciência e de tentar, justamente, levar a ciência para o interior das artes visuais e da arte contemporânea. Tentar sugerir, por um lado, problemas novos, talvez, mas, sobretudo, confrontar-nos com esse mundo que é o mundo em que nós vivemos. O mundo em que nós vivemos dentro da tecnociência. As sociedades humanas, hoje em dia, vivem dentro da tecnociência, não é? A tecnociência tornou-se absolutamente tentacular, não é? E, portanto, é alguém que tenta responder a isso. A arte contemporânea tenta responder a isso. E nós temos, de facto, há inúmeros casos. A bioarte, de qual ela... Talvez já... Houve um tempo em que ela se dizia uma praticante, hoje, se calhar já não tanto, não é? Mas a bioarte, em particular, leva isso, como vocês sabem, poderá eventualmente levar isso ao extremo. Não se trata-se tão somente de uma representação, mas trata-se de uma coisa ainda mais estranha e mais inquietante, que é a possibilidade de eu, por exemplo, usar a vida para fazer arte, não é? Portanto, usar células humanas, usar criaturas humanas, transformá-las eventualmente, do ponto de vista genético, e apresentá-las como uma obra de arte. Isso, evidentemente, cria problemas muito sérios, não é? Faz, inclusive, oscilar essa fronteira que nós, muitas vezes, damos por garantida entre estética e ética. Coloca problemas muito sérios. E esses problemas, podemos pensar isto de duas formas. Por um lado, será que os bioartistas não são simples, uma espécie de nihilistas da arte, que tentam apropriar-se destas tecnologias de uma forma relativamente céfala e acrítica e irresponsável? Ou será que estão a fazer outra coisa, a apropriar-se destas tecnologias, onde estão a chamar atenção sobre processos de natureza científica, processos que ocorrem dentro de laboratórios que têm protocolos de reserva muito grandes em relação à investigação que fazem e sobre os quais nós, muitas vezes, não sabemos nada? E, portanto, colocar isso no espaço público como uma forma de discussão. A fronteira é um pouco ambígua e é muito difícil, por vezes, de perceber isso, não é? De perceber se há verdadeiramente uma realização política, da dimensão política, da dimensão ética do problema. É muito difícil porque, muitas vezes, as propostas são muito ambíguas e a forma como elas são equacionadas também é igualmente ambígua, não é? E, portanto, é muito difícil de dizer. É polissémica nesse sentido também. E, portanto, é difícil de dizer. Mas, seja como for, eu acho que este território está na ordem do dia e nós não podemos, evidentemente, pensar a arte contemporânea sem, eventualmente, nos confrontarmos com este problema. Vamos, seguramente, termos de confrontar com este problema nos próximos anos. Acho que isso vai se tornar cada vez mais intenso, não é? E mais inquietante também. Portanto, é natural que haja muitas apropriações e que haja muita gente a tentar responder ao problema. Não sei se isso vai a um encontro do que tu... Gostei muito daquela articulação, comparação que fazem das meninas de Belasquias, enquanto é um retrato, uma existência enquanto rede, uma rede de corte, com a existência de um retrato, ou o que é que acontece, de uma imagem funcional. Funcional no sentido que há ali uma sessão de status, que devemos dizer, entre aspas, retratos, do processo de desenhar que é que acontece no Morse Céu. E elas, visualmente, são muito aplativas. Mas quando... Confesso que é porque eu não conhecia este trabalho de Marco Menezes, mas estou aqui naquele espaço ainda de não ter... Não sei se ela está demasiado ciderada pelo vermelho das sinalizações. Se há ali... Ou se há além deste lado demasiado ciderado, é explorar o retrato como o retrato de uma subjetividade do indivíduo, feito por dentro através de outros códigos ou técnicas de representação. De que modo é que ela se coloque aí? E aí é isso que eu através... Parece que é um problema. E isso está ao lado da imensão crítica sobre a ciência da parte, feita pela parte dos artistas, e nesta peça é um bocadinho conclusiva. Pelo menos, para mim... Eu acho que a peça é ambígua, porque, de alguma maneira, o que tu tens é uma redução, não é? É uma redução, é um processo de redução. Digamos que o Belasquias é um artista do contexto, não é? Eu não sei também se as imagens encantatórias são encantatórias antes de serem arte. Se elas, enquanto imagens funcionais, elas têm essa potência encantatória em si. E, por isso, eu acho que há aqui também essa dimensão, que é o que acontece quando tu extrais uma imagem dos teus protocolos científicos para os protocolos da arte. E, portanto, de alguma forma, parece que é a arte a legitimar, de algum modo, imagens que também são potencialmente redutoras desse sentido policémico que tu queres, que tu defendes. Não achas que isso pode acontecer? Ou seja, basicamente, o que acontece é que há... É evidente que há uma recontextualização dessas imagens, não é? O que tens através da arte é uma recontextualização dessas imagens, não é? Mas esse lado encantatório das imagens vem dessa recontextualização, porque eu não acho que os cientistas olhem para elas e digam, oh, é fantástica, é maravilhosa... Eu não tenho tanta certeza. Não. Eu também não sei. Não tenho tanta certeza. Acho que preciso fazer mais a etnografia para perceber algumas coisas. Ok. Mas, seguramente, há um encantamento em relação às potencialidades destas imagens e das tecnologias que estão subjacentes a elas. Há um encantamento em relação a elas que me parece que os próprios laboratórios, as pessoas que desenvolvem este trabalho, de alguma forma, perfilham esse encantamento. Algumas declarações ou coisas nas quais vou tropeçando indiciam que esse encantamento existe, não é? Ok. Eu não acho que elas sejam... Eu não acho que estas imagens sejam inerentemente, não é? Encantatórias, não é? Uma espécie de inerência, não é? Sim. Portanto, a montante elas não serão encantatórias, não é? Portanto, essa dimensão do encantamento tem de ser depois pensada. O que é que faz com que essas imagens se tornem encantatórias, mesmo no espaço laboratorial? Portanto, e há aí processos que seria interessante tentar percebê-los até do ponto de vista etnográfico, não é? E que eu não sei. Não consigo responder a isso. Mas parece-me que esse encantamento existe. Ok. O potencial, não é? A ideia de que eventualmente estaremos a mexer em qualquer coisa de secreto, não é? O iner, que lida com o iner, não é? Sim. Com aquilo que é... Não é por acaso que o Ballard tem aquela frase da qual eu gosto tanto, não é? A neurociência é a capela sistina da ciência, não é? Porque está a tocar em qualquer coisa que nós sabemos que é crítico em relação àquilo que somos, à nossa subjetividade profunda, àquilo que é a nossa psicologia profunda, aos atributos, àqueles atributos que nós mais valorizamos, apesar de vivermos num mundo onde aparentemente isso não é assim tão claro muitas vezes, mas aqueles atributos que nós sabemos que são, que têm a ver com a nossa subjetividade, com a nossa singularidade enquanto pessoas, com a nossa autenticidade enquanto individuos, com a nossa subjetividade profunda em suma. A forma como esses atributos são, que nós tenderíamos a compreendê-los de formas várias, mas que nos escapavam em permanência, não é? E um dos seus segredos está nessa fluidez, nessa dimensão quase mercurial desses atributos, não é? Eu gosto muito deste adjetivo mercurial, não é? Porque quando era criança havia aqueles mercúrios, aqueles termómetros, não é? Que se partiam e depois espalhavam-se aquela coisa no chão e quando nós tentávamos agarrar aquilo, escapávamos, não é? Depois punhamos na boca e parece que é venenoso, não é? Mas é mercurial, não é? Aquilo que nós tomámos como mercurial, como qualquer coisa que nós não conseguimos agarrar, que nos escapa em permanência e que agora há uma hipótese, não é? Há uma expectativa, há uma esperança de que podemos eventualmente, finalmente, colocar o passar dentro da gaiola, não é? Colocar o passar dentro da gaiola. E essa expectativa existe. E essa expectativa pode ter traduções políticas particularmente terríveis, como nós podemos imediatamente medicipar, não é? Então, basta pensar nos estudos de neuroimagologia que existem hoje sobre, por exemplo, sobre psicopatas. Há célebres estudos feitos na América sobre isso, que são fascinantes de estudar, sob o ponto de vista antropológico e filosófico também, e político. Em que muitas das pessoas que se dedicam a esses estudos, algumas pessoas absolutamente brilhantes, por sinal, que escrevem coisas incríveis sobre o tema, chegam a avançar com a hipótese de nós vamos finalmente encontrar uma espécie de perfil, não é? Qual é o perfil dessas pessoas? Se não soubermos qual o perfil, o perfil de um abusador, por antecipação, por exemplo, um evito pode não ter praticado... É, um Minority Report, não é? Um evito pode não ter praticado qualquer crime, mas nós, eventualmente, podemos arranjar umas formas particularmente defensivas, não é? E resolver o problema, por antecipação. Agora... Isto é que acabámos por ser todos os abusadores. Eventualmente. Eventualmente. Vocês não sei se têm alguma ideia sobre o que fez a história da ciência na transição do século XIX ao século XX, mas, por exemplo, na transição do século XIX ao século XX, há uma série de indivíduos que estão particularmente preocupados em tentar descobrir, por exemplo, o perfil do criminoso nato. O criminoso nato. Ou seja, o criminoso nato é aquele indivíduo que tem um conjunto de características físicas que denunciam a sua qualidade, não é? Ou a falta de qualidade. O homem sem qualidades. É do Lombroso, não é? O Moose Brugger, não é? Parece aquela personagem do Robert Moose, não é? É do Lombroso, não é? Lombroso. Lombroso, exatamente. Lembro-me de um Lombroso que fazia aqueles estudos sobre os perfis do criminoso nato e ele tirava medidas do crânio, da forma das orelhas, a mandíbula. Por exemplo, os homens com uma mandíbula assim quadrada eram particularmente perigosos para as senhoras. Havia, assim, umas discussões interessantíssimas que eu li abundantemente quando eu estudei a psiquiatria forense. A psiquiatria forense tem uma relação fortíssima com a antropologia criminal. E eu estudei muitas coisas que têm a ver com isto. E uma das opções era descobrir o perfil do criminoso nato, não é? O perfil do abusador nato, não é? E a sociedade depois poderia tomar medidas defensivas para se libertar destas pessoas. Eventualmente exterminar estas pessoas. Isto depois tornou-se uma coisa terrível. Como vocês sabem, a história do século XX é muito o resultado também deste mundo, não é? O momento em que isto se torna ideologia, não é? E acaba por ter consequências absolutamente incríveis. Pronto, mas é curioso que vocês, por exemplo, leiem livros hoje ou textos cientistas que estudam, que fazem... E aquilo que eu já chamei uma vez... Algumas pessoas acharam graça de Lombrosianismo high-tech, não é? A tentativa de descobrir o perfil de um abusador através de estudos neuroimagiológicos. O problema já não está nas medidas, mas está... Não é exterior, não pode ser, não é? Nesta característica fenotípica, mas está dentro de nós, há alguns, numa região escondida, no encéfalo. E há pessoas que recebem muito dinheiro para fazer este tipo de estudos, não é? Recebem dinheiro do Estado americano em particular para fazer estes estudos. E depois escrevem livros. Por exemplo, há um livro que se chama The Anatomy of Violence, com o autor. É um texto, um livro muito interessante. Edwin Ryan, acho que é o autor. E The Anatomy of Violence é um texto notável. Convido-vos vivamente a ler, porque se lê como um romance, não é? E é um homem que se dedicou toda a vida a fazer este tipo de estudos. Ele era imagiológico, ou pelo menos uma parte considerável da carreira académica dele, foi à volta deste trabalho. E ele chega a dizer, num capítulo introdutório, que o Lombroso é um dos cientistas mais mal compreendidos de todos os tempos. Isto revela o potencial que estas coisas têm sob uma pista política, não é? Forense. E eu confesso-vos que isto me inquieta, não é? Eu acho isto assustador. Não sei se iremos um dia construir uma utopia com estas características. Não sei se nos iremos libertar dos abusadores finalmente. Ou se estaremos eventualmente a criar uma espécie de distopia. Muito provavelmente as utopias acabam todas em distopia, não é? E, portanto, pelo menos a história é basicamente essa. E, portanto, isto é assustador. Tem contornos insufismavelmente assustadores e tem de ser apoderado à ética e politicamente de uma maneira muito séria. O que eu acho mais interessante nos artistas, quando se apropriam deste tipo de coisas, é que colocam aquilo que aparece como uma linguagem técnica, com uma espécie de linguagem hermética fechada em laboratório, acaba e dentro da ciência, independentemente depois das apropriações, que eventualmente isto pode ser feito mesmo no território, do ponto de vista estritamente institucional e político. O que é curioso é que os artistas, quando colocam estas coisas, quando nos trazem estas coisas para o espaço público, eles criam, de facto, uma discussão, não é? Criam celeuma, produzem, fazem-nos pensar sobre o problema. Depois, as discussões... A arte serve para dividir, não serve para unir, contrariamente àquilo que muita gente pensa. A arte serve para dividir, não é? Há pessoas que dizem coisas terríveis. Por exemplo, artistas como o Eduard Katz, não é? Que tem aquela célebre alba, coelho, fluorescente. Se eventualmente teremos perante uma espécie de nihilismo estético, não é? Criar, fazer apresentar um ser vivo como uma criatura... Como um ser vivo como uma criatura da arte, não é? Dentro do campo artístico. Qualquer coisa que venha do campo artístico e é apresentado como algo que é uma peça de arte, uma obra de arte. Será isso, ou será antes, alguém que se apropria de coisas... E é muito claro que estas coisas já existem dentro dos laboratórios. Ou será alguém que nos traz estas coisas que estão dentro dos laboratórios e que permanecem fechadas? Permanecem... Em geral, nós não temos contacto com estas coisas no espaço público e de repente elas aparecem no espaço público e elas acabam por ter outra dimensão. E acabam por nos pôr a falar e a pensar sobre o tema e eventualmente a ter uma relação mais ponderada com estas coisas e mais eticamente mais séria. Eu penso que poderá também ser isso. Portanto, essa ambiguidade desse território é um território perigoso, insufismavelmente. A arte torna-se perigosa também. Mas se calhar a arte, quando é interessante, é sempre perigosa, não é? Se calhar. E, portanto, estas apropriações são interessantes nesse aspecto. Ou podem ser muito interessantes. Mais perguntas? Isto é um bocadinho indiretamente, mas vai lá. Para haver com o avanço da ciência, da teologia, principalmente, da psicologia, da teologia, porque eu não gostasse de ir à escola, nem caso de assistir. Mas note que não tem aparecido a arte de doentes psiquiátricos, que aparecia muito há uns anos atrás. Estou pensando, já é? Sim, sim, claro. A arte de doentes psiquiátricos, a arte de doentes psiquiátricos, que, de certa parte, a gente tem aí uma coleção da caixa que diziam, que era a maior da época, a coleção europeia, de artísticas, de doentes psiquiátricos, que a sua interação está a receber o que é. É uma exposição... De arte. Então, um dos anos para cá, mas tenho falado, praticamente, estará a ver com o avanço da ciência de valores que estão tão delicados que já eram delicados. Também, por acaso, o Tiago, há pouco tempo, mas o Edmar estava alguma coisa nos vira. Não sei, o Pedro Capita Reis fez uma exposição com quatro ou cinco doentes. Mas a única coisa, parece que estes últimos anos... Não sei, isto tem tempo de chegar a ver, mas... O tema... Sim, esse problema é muito interessante, não é? É curioso porque a arte bruta, não é? A arte bruta... O Jaime é um caso curioso. O Jaime é interessante porque, de alguma forma, nós só sabemos quem foi o Jaime porque houve o António Reis, não é? Senão, provavelmente, não sabíamos. Não é? Portanto, vemos aquele filme maravilhoso. É um filme magnífico. E sabemos que existiu alguém chamado Jaime e que fazia desenhos estranhos, não é? Aparentemente estranhos. Mas quando nós dizemos estranhos já estamos a estragar tudo, porque... Uma das coisas que estamos a fazer imediatamente é a tornar... É isso, a criar uma espécie de... A ideia de que os artistas que supostamente foram psiquiatrizados são artistas substantivamente diferentes, radicalmente diferentes de todos os artistas, de todos os outros artistas. Portanto, é por isso que se não tivesse, eventualmente, se não soubesse que aquilo era uma exposição de arte feita por doentes psiquiátricos, provavelmente tomaria aquilo como uma exposição perfeitamente... Digamos, não convencional, mas, pronto, seria uma exposição de artistas, não é? Uma mostra de artistas. Portanto, a ideia de que as categorias psiquiátricas usadas para exotizar ou tornar exótico um determinado universo estético ou formal, isso é um problema muito sério no século XX. Não sei se nos últimos anos estas coisas desapareceram, mas elas tornaram-se, como sabe, não sei se eventualmente têm essa percepção, mas tornaram-se também uma coisa, do ponto de vista do mercado, particularmente apetecível, não é? Mas o que aconteceu com a arte bruta, em particular, é muito parecido com aquilo que aconteceu com a arte primitiva, não é? Na época existia uma coisa chamada primitividade. Teve um efeito, aliás, particularmente apesar de ser equívoco teve um efeito extraordinário porque, por exemplo, trouxe-nos o cubismo também, não é? Agora, o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é que as coisas não têm um sentido em si mesmas, não é? Uma obra de arte feita por um artista plástico que está dentro de um hospital psiquiátrico ganha sentido justamente porque ele está dentro de um... porque é uma máquina de sentido. O hospital psiquiátrico é uma máquina de sentido e vai-nos dizer certas coisas sobre aquela obra de arte, não é? Vai-nos dar um contexto para nós podermos eventualmente atribuir um sentido em ela. Mas a obra de arte, se eventualmente tivesse sido recontextualizada e colocada num outro espaço, e se nós não soubéssemos nada sobre o artista, nós não iríamos nunca tirar relações acerca da aparente anormalidade ou anomalia que era aquela obra de arte. Aliás, o Duchamp foi uma das pessoas que nos mostrou isso muito claramente através da... num certo sentido não há ninguém mais louco do que o Duchamp de alguma forma, não é? A loucura como método, não é? E uma das coisas maravilhosas que ele nos mostrou é esta coisa absolutamente fantástica de que a arte depende do contexto, não é? Se nós não tivermos um contexto em que certo tipo de significados são legítimos e outros não são de todo legítimos, se nós não tivermos um contexto que nos faz justamente criar uma espécie de blueprint ou de modelo a partir do qual nós podemos ler as coisas, nós não conseguimos perceber exatamente do que se trata. Nós não sabemos do que se trata nunca, aliás, não é? A arte, talvez a arte mais interessante seja a arte que que tem uma relação complicada com o contexto também porque tende a criar em nós uma espécie de atrito, não é? Nós sentimos mesmo que haja um conjunto de pistas contextuais que me permitem supostamente ler um objeto, não é? Quase que tacitamente há pistas contextuais que me permitem ler um que nada a objeto. A arte mais interessante, penso eu, é a arte onde onde mesmo essa leitura estritamente contextual parece que não existe sem violência, uma forma de violência sobre ela, sobre a peça sobre a peça em particular. Ou o contrário, a peça exerce uma violência sobre o contexto, uma espécie de torção sobre o contexto. Existe como uma espécie de há uma relação de tensão com o contexto. E, de alguma forma, isso acho que é uma das coisas mais interessantes na arte. Mas, seja como for, de alguma maneira o que a arte está permanentemente a fazer é chamar-nos à atenção para o contexto. até através desse potencial de renegociação de sentido ou de recontextualização que está presente, por exemplo, neste objeto. E, portanto, não há nada de intrinsecamente dotado de sentido como uma obra de arte qualquer. Não há esse sentido como qualquer coisa de intrínseco. Por vezes, por exemplo, é muito desconcertante quando entramos num museu e vemos alguém a dizer uma tela do Pollock e a pessoa diz assim o que é que isto quer dizer? Não sei. Eu, como antropólogo, sou muito sensível a essas coisas, não é? Não é tanto aquilo que os historiadores de arte dizem sobre o que é arte, mas aquilo que as pessoas comuns que visitam museus, por exemplo, dizem sobre o que é arte. Ou que não é arte. Isso interessa-me muito. Interessa-me muito, por exemplo, a forma como as pessoas comentam quando entram em museus eu tento ouvir o que as pessoas estão a dizer. Posso me perguntar até um bocado. Isso interessa-me muito. Porque o cotidiano é uma coisa muito importante para se perceber este lado, não é? Uma das coisas que é frequente encontrarmos é pessoas que não sabem nada, aparentemente são laigos, não é? Podem ser laigos mais ou menos informados mas uma coisa que é muito flagrante e que nós, se calhar, imediatamente dizemos que é um laigo desinformado, não é? Que é aquela pessoa que diz o que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? O que é que o artista queria fazer, queria dizer? O que é que ele queria? O que é que este homem pretendia, não é? Final com isto? E essa pergunta pode parecer uma pergunta um bocadinho uma pergunta um bocadinho a um lado quase néxio na pergunta, não é? mas a pergunta faz faz-nos pensar justamente nessa dimensão do atrito, não é? Do atrito, que é qual a minha relação a minha relação com aquele objeto ficou, não é? Eu estou quase que a fazer uma espécie de anatomia dessa relação. Eu estou a dizer que há aqui qualquer coisa que eu não compreendo ou há qualquer coisa que me interpela, não é? e eu preciso a todo custo de encontrar de encontrar uma resposta e e não sei e essa dimensão não me parece que seja é um aspecto crítico de facto da nossa relação com as obras de arte mas por exemplo aparece-me muito desvirtuada nestes estudos de neuroestética em que de facto essa relação com o contexto com a atribuição de sentido e com esse processo de negociação permanente de sentido com uma obra de arte parece ser completamente lateral ao problema e daí eu achar que temos de olhar criticamente também para este tipo de tentativas de aproximação e de fusão entre áreas do saber como por exemplo a neurociência com coisas clássicas como a estética, não é? não sei se isso vai um encontro mas é curioso porque essa questão da a questão da arte bruta a questão da arte bruta em particular dos artistas supostamente cruz a crueza, não é? crueza, a ideia de que a crueza uma das maneiras de pensar o problema é que nós gostamos tanto dessa crueza porque acreditámos que os artistas estão próximos há uma concepção muito romântica do artista como alguém que tem uma relação diferente com o mundo, não é? uma relação de está digamos que que sensível a certos propriedades que nós cidadãos comuns não estamos e portanto quando alguém vive numa margem qualquer seja a margem psiquiátrica seja a margem por exemplo dos artistas primitivos não é? isso foi muito importante como vocês sabem para o cubismo, para o surrealismo, etc. essas pessoas que vivem à margem das instituições estão afinadas com o mundo e trazem-nos coisas que nos reaproximam da experiência nós vivemos num mundo cheio de imagens num mundo hiper representado e de repente temos pessoas que estão mais próximas da experiência uma relação não mediada com o mundo e é por isso que gostamos tanto da arte bruta e da arte primitiva supostamente porque as pessoas que faziam aqueles objetos estariam mais próximas de qualquer coisa que é essencial à experiência humana e muita da valorização da arte da arte feita por doentes psiquiátricos ou a arte primitiva feita por artistas africanos ou os aborígenes na Austrália, etc. vem muito por esse lado a ideia de que essas pessoas porque viviam numa margem passaram a... estavam mais próximas de qualquer coisa de essencial à nossa experiência de todo o que acontece talvez nos últimos anos seja que isso deixou de ser muito relevante porquê? porque tudo isso está no mercado hoje por exemplo uma das artes mais valorizadas no mundo hoje as coisas têm mais valor parecem por exemplo aquelas pinturas dos aborígenes não é? aborígenes australianos artistas aborígenes cujo trabalho vale fortunas em galerias da arte portanto entraram na corrente entraram na corrente na corrente sanguínea do mercado da arte não é? e então digamos que as suas propriedades quase que marginais estão colocadas muito não é? deixaram de ser tão onde é que vamos encontrar essa margem agora? não é? porque ao mesmo tempo os artistas precisam e a arte precisa permanentemente dessa relação com a margem e ao menos sente-se isso muitas vezes e onde é que vamos descobrir isso? onde é que vamos encontrar isso? de que forma? podemos simplesmente reproduzir imagens como muitos artistas fazem não é? por exemplo a fotografia que é o vosso território não é? hoje em dia o que fazer o que é que fazem os fotógrafos num mundo onde todos os dias estão colocadas cerca de 400 milhões de fotografias no facebook e o que é que faz um fotógrafo hoje? o que é que torna um fotógrafo um artista um artista não é? alguém dotado de uma singularidade existencial qualquer que se transmite através do nosso contacto através de o que é que o que é que o que fazem os fotógrafos num mundo? isso é uma pergunta interessante fazer ao fotógrafo não é? devolver a pergunta não sou eu o convidado pronto no mundo onde há cerca de 400 milhões cerca de 400 milhões de fotografias são colocadas todos os dias no facebook não é? o que faz um fotógrafo deixa de tirar fotografias eu se fosse fotógrafo se calhar deixava tirar fotografias não sei mas isso é uma provocação o que é que o que me parece aí é isto que da mesma forma nós não podemos reduzir sumir arte a uma forma de fazer arte também não podemos resumir tudo o que é que essa diferença entre vernáculos ou as outras utilizações cotidianas versus pertencemente arte há diferentes abordagens em relação a isto há pessoas que estão completamente à margem ou pessoas que pegam isto para fazer novas imagens como por exemplo houve o ano com de cobertos para dizer que há espaço para ter uma dimensão criativa e reflexiva sobre essa nova realidade das imagens já não há alma por isso também já não há já ninguém quer os fotógrafos também já não tiveram alma uma das reações por exemplo é essa permanente reapropriação das imagens que já existem para contar outra história por isso uma espécie de narrativa do Juan de Ponte Cobert que fotografa as zonas da mão e com manipulações para as novas paisagens com o processo de construção modela pelas composições da mão e depois para aqui enche ou reveste essa figura ok eu tenho uma resposta muito articulada para o problema como vocês têm uma resposta muito articulada para o problema como vocês têm vocês já viram mas basicamente aquilo que eu tentei também mostrar-vos é que nós temos uma espécie de intuição ou vaga intuição de que a arte lida com coisas que são particularmente decisivas para nós lida com aspetos que são que nós tendemos a caracterizar como aspetos densos profundos da nossa subjetividade e se há alguém que nos diz que as neurociências vão nos permitir justamente ter um acesso pleno vão mapear esse território que é finalmente que é o território da alma humana não é é certo que vamos encontrar lá não é supostamente é uma espécie de implicação lógica que vamos finalmente descobrir o sentido vamos descobrir o sentido o sentido está onde? está no cérebro não é? se o sentido estiver no cérebro então é fácil perceber porque é que o cérebro tem de ser não é? tem de ser desmontado não é? peça a peça até encontrarmos o problema é que quando desmontamos as coisas peça a peça parece que de facto a realidade torna-se mercurial não é? o sentido esfuma-se como quando nós brincavamos com crianças com rádios e abriamos o rádio e desmontávamos o rádio e o rádio tinha e depois não conseguíamos montar aquilo e aquilo não fazia sentido nenhum não é? nós desmontamos as coisas mas depois sabemos que há qualquer coisa the ghost in the machine não é? para dar uma célula expressão de um filósofo um filósofo inglês maravilhoso chamado Gilbert Ryle que escreveu um livro sobre The Concept of the Mind que é um texto importante filosofiadamente em que ele levanta essa hipótese do ghost in the machine que há uma espécie de é um é um é um fantasma não é? um núcleo não é? que nós podemos saber que há certas partes do nosso cérebro que estão associadas a determinado tipo de funções mas sabemos que qualquer qualquer perceção qualquer ato cognitivo é o produto de uma articulação entre coisas completamente diferentes não é? entre funções completamente diferentes que sugerem um significado o significado e o significado é uma lista não é? o todo não é soma das suas partes constituintes é uma outra coisa qualquer como num puzzle quando nós montamos as peças de um puzzle olhamos para o puzzle o puzzle ganha um significado não é? mas a soma das suas partes constituintes não é o significado não é? e portanto mas há esta expectativa de que se nós desmontarmos a coisa vamos finalmente conseguir perceber como é que ela se organiza e portanto onde é que está o risco? onde é que está o fantasma? não é? sim o ghost in the machine o fantasma na máquina que irá que irá a primeira vez que eu ouvi esta expressão the ghost in the machine foi na capa de um disco dos The Police não é? depois mais tarde descobri que era roubado não é? eu tinha pai de 3 ou 14 anos e havia uma banda que eu gostava muito que eu tinha 3 ou 14 anos que eram os The Police não é? eu achava que eles tocavam mesmo muito bem então comprei um disco chamado The Ghost in the Machine e achava o título lindíssimo uma coisa genial alguém chamar um disco The Ghost in the Machine não é? e depois de repente um dia descobri que eu tinha sido roubado estava num livro de filosofia que ninguém tinha lido pronto e é isso de facto é essa como é que como é que são coisas que nos capam mas que nós tendemos a construir a uma espécie de expectativa de que um dia vamos conseguir finalmente compreendê-las e domesticá-las e essa expectativa existe mesmo quando nós dizemos que ela é uma tolice não é? mas ela está permanentemente em nós o que é que acontecerá se alguma vez num mundo que hipoteticamente num mundo em que consensualmente se aceita que a arte é apenas uma extensão daquilo que o nosso cérebro faz? o que é que acontecerá num mundo desses? não é? não é? não é? não é? é uma criação das cubistas em muitos aspectos por exemplo há um equívoco logo de base que é por exemplo a arte fazer subsumir o campo da arte à estética por exemplo já é um problema muito sério já é um problema filosaficamente muito sério mas estas pessoas discutem estas coisas com uma espécie de como é que eu ia dizer? a sermos sério eu chamaria de loviandade há uma certa loviandade na coisa que serve evidentemente muitas vezes para conseguir recursos porque como vocês sabem a classe política é muito pouco informada não é? é um problema grave mas uma das coisas e sobretudo nunca deve ter lido Gilbert Ryle de The Sending Machine não é saber nada dessas coisas e por exemplo mas é curioso que se mostrarmos estas imagens é provável que estas imagens essas imagens neurocientíficas elas neuroimagilógicas elas têm um elemento de persuasão muito significativo nós não as sabemos ler porque não temos chaves de leitura a maior parte das vezes nós tecnicamente não as sabemos ler mas elas têm um efeito persuasivo sobre nós que é do domínio do encantamento justamente e esse encantamento faz coisas cria coisas no espaço social cria e e faz com que essa expectativa não é? essa expectativa se se torne qualquer coisa interessante não é? não quer dizer que infelizmente lastimavelmente para alguns para mim se calhar felizmente que nós nunca vamos conseguir perceber exatamente como que estamos a lidar com os limites do conhecimento é uma coisa que nós temos muita dificuldade a aceitar isso também que é que o conhecimento científico em particular tem limites num mundo secular e ateu como vocês sabem a nossa civilização é a primeira civilização ateia que já existiu eu não me lembro de outra se alguém se lembrar do outro mas é a primeira civilização ateia que já existiu não é? e esta expectativa é uma expectativa de uma civilização ateia era uma forma não é? não é? é? era uma forma de malarca do... do mal do mal o ser humano se torne a uma expectativa eu acho que era um ateu como é que um ateu vai explicar aqui que muitos dos nossos atributos muitas das das nossas virtualidades mais caras são... são... Alma, nós tendemos a usar essa magnífica imagem, essa palavra extraordinária, que caiu em desuso. Uma civilização ateia não tem um lugar... Alma é uma palavra obsoleta, ou em obsolescência acelerada. Aliás, por exemplo, uma corrente muito forte na ciência cognitiva contemporânea, já desde sempre, desde o início da ciência cognitiva, que é uma criação da década de 70. É curioso que a ideia de que a nossa alma é um enorme algoritmo. É informação. Aliás, isso aparece discutido pelo Edelman, a ideia de que o nosso inner self é um algoritmo gigantesco. Um dia teremos uma máquina, vamos conseguir ter uma máquina, que nos permita justamente fazer um depósito de toda a informação de que é composto, por exemplo, de uma entidade chamada Luís Quintais, que está aqui hoje. Ou qualquer um de vocês. Portanto, imaginem esta coisa extraordinária. É uma forma de gnosticismo tecnológico, porque o corpo, afinal, é mesmo uma coisa ranhosa, como diziam os gnósticos. O corpo é mesmo uma coisa... Temos que nos libertar do corpo. O corpo está ao zoeto. Então, porquê? Porque aquilo que é a parte nobre em nós, a parte nobre em nós é um enorme algoritmo constituído por informação digital. E nós, por exemplo, conseguimos fazer um download dessa informação para dentro de uma máquina. Tinha que ser uma máquina com uma memória absolutamente prodigiosa para suportar esse algoritmo gigantesco. Mas isso podia fazer uma coisa extraordinária, que era a nossa imortalidade. Por exemplo, as pessoas de quem nós gostamos muito morriam e nós tínhamos aquilo guardado lá num computador qualquer, não é? E depois, de vez em quando, quando tínhamos saudades delas, ligávamos o computador e falávamos com eles. É bonito também. Agora, tragicamente, eu acho que não é verdade. Mas isso é um dos pressupostos da ciência cognitiva. A ideia de que o meu self, o meu inner self, a minha alma, é constituída por informação digital. E se eu conseguir ler essa informação toda, vou reconstituir uma entidade chamada Emanuel Brás, por exemplo. E eu acho que isto é muito falacioso. É um território muito falacioso. Lendo muitas pessoas no domínio mesmo das neurociências, como por exemplo o Elman, percebemos que é uma falácia. Mas é uma falácia que continua a estar presente em muitas pessoas no domínio da inteligência artificial, por exemplo. Pessoas que fazem investigação séria, sobre coisas sérias, mas que reproduzem a falácia, o conhecimento tácito. Reproduzem esta falácia, mas essa falácia não é discutida com... Muitas vezes, ela, digamos que não é discutida de todo. Portanto, passa como uma forma de conhecimento tácito, não é? Uma forma de conhecimento tácito. Pronto. Portanto, nós vivemos num mundo interessante. Não é um mundo mais feliz, como vocês sabem. Mas é um mundo interessante, porque é um mundo onde estas coisas apareceram e estão num processo de constituição, de consolidação. E nós não sabemos exatamente quais são as suas implicações. Estamos a medílas, estamos a tomar pulso dessas implicações. É o momento mais interessante para estar vivo, provavelmente. Nesse sentido, eu não sou um pessimista, apesar que noutros se calhar serei, mas nisso não sou. Acho que é muito interessante, é muito desafiante. É um tempo liminar. É um tempo liminar. É um tempo onde as coisas não estão classificadas. Há muita confusão. Há muito ruído. Mas é um dos períodos mais interessantes. A liminaridade é um tema importante para um antropólogo. Não sei se vocês têm noção, mas há, por exemplo, um antropólogo olha para um espaço como este e encontra regiões de liminaridade. Por exemplo, a ombreira. Sabem o que é uma ombreira? Toda a gente sabe. Uma ombreira. Uma ombreira de uma porta. A ombreira, quando vocês te colocam sobre a ombreira, vocês são figuras monstruosas imediatamente. Porque vocês não estão nem dentro nem fora. Estão numa zona que é liminar. Que é uma zona... É uma zona... É riscosa. É uma zona que nós não conseguimos classificar. Não é um sólido, não é um líquido. É uma zona de viscosidade. Discosidade classificatória. E nós vivemos num tempo que, em muitos aspectos, tem essa viscosidade. É porque estamos tão apaixonados por monstros também. Por híbridos. Eu própria estou, não é? Por híbridos. Por coisas monstruosas. Por coisas estranhas ou anómalas. Por anomalias, não é? E por risomas também. Não sei se há mais alguma questão. Acho que se não houver, ficamos por aqui. Obrigada a todos. Obrigada, sobretudo, ao Luís Quintais. Não é que agradeço. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto